Supimar, aqui, você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer. Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados apta a receber sua embarcação. Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa, ágil e segura, a Supimar Marina e Estaleiro engloba um complexo náutico pronto para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações. Supimar Marina e Estaleiro A CIDADE NO BRASIL